Simbora entrou! Simbora entrou! Arrasem agora, vai! Cadê o Paulinho? Cadê o Paulinho? Cadê o Paulinho? Vai lá, meu irmão! Vamos, Simbora! Pois é, boa! Fazendo aquecimento Com as pés, com a cintura Do joelho, para os pais Com a calça de like a toque Sem um novo estresse Com a calça na esteira Com o abdominal E olha o bem feliz E aí? Agora é o seguinte, hein? Só quem tá feliz vai sair do chão agora, hein? Boa! Pois é, boa! Vai me matar qualquer dia E aí? 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 Pois é, boa! Cintura! Com a calça de like a toque Coisa boa! Pois é, boa! Coisa boa! Vem, vem, vem Vai, vem, vem Vem, vem Agora eu quero os meus meninos à frente Vem, vem Alô, rapaziada do bretel E aí, vai E aí, vem! Coisa a boa, coisa a boa! E aí? Vamos! Vamos! Alô, Leandro! Galera, tá brincalhado, tá aí? Quem gostou, bate na palma da mão! Faz maior, ele diz!